Oi, casa do Vini, o quarto que ficou, sofá aqui que abre, bonitinho, tem um negócio aqui como é que depois eu falei, quem foi que acendeu a luz, o armário e a luz ficou lá dentro. Ele botou o ar aqui, mas aquele vento só no ventilador, aqui o quarto dele, banheiro, a sala, para você ver, ele vai tirar retrato agora aqui da gente, um beijo. É um ventiladorzinho. Tá, obrigada. Ela queria retrato da casa dos Vini, ela passou mal de jarrer essa noite. Fotografia do casamento, ó. Desculpa, ficou que ela ia hoje. Fotografia do casamento, ó. Se você não for, liga pra ele. Ela ligou dia 18? Não, porque ela ia hoje. Vou botar a almofadinha que a Trâns fez. Tá bom, hein? A outra tá aqui, é a segunda. Tá bom. Bem, meu quarto tá lá, ajuda a ser arrumada. E, a cozinha. Caramba, cadê a luz? Pra tirar foto do avental que eu prometi. Tá aqui, por quê? Bom, começando. Depois tira do, aqui, ó. Tá. O avental que eu transtei. Um, dois, três. Um, dois, três. Cozinha. Água. Tchim, tchim, tchim. E, tem o mais longo dos dias. E, aqui, tem o mais longo, o mais longo é, o caminho de água por filtro. Sai dali. O mais longo dos dias e o mais longo caminho de água por filtro. E, aqui, tem o mais longo, o mais longo é, o caminho de água por filtro. Sai dali. O mais longo dos dias e o mais longo caminho de água por filtro. Eu só tô filmando aqui, assim, pra gostar da camisa. E, aí? Depois eu corto, fica pequenininho. Tá, 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 tá. Pode ser, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Filma, aí. Deixa eu atirei. Oi. Junou, pronto, que eu não tinha, não tinha feito, não tinha feito. Aham. Pling, pling. Nunca foi o único que eu nunca pedi Eu nunca pedi para ser verdadeiro a mim Nunca, nunca, nunca pedi Eu nunca pedi para você Eu quero que você diga seus sentimentos sobre mim Que nunca, nunca, nunca me mentem